O que é o Playstation 5? É os jogos que me fazem mover. Eu dou prioridade à plataforma onde estão os jogos. E esta semana, ou estas semanas loucas em que basicamente as duas consolas chegaram ao mesmo tempo, eu dediquei movimento mais aos jogos de nova geração. No caso do Spider-Man e o Assassin's Playroom, que são as primeiras reviews que chegaram ao canal. Portanto, é normal que eu tenha-me dedicado mais tempo a jogar na Playstation 5, por questões óbvias. Já falei na anterior review à Xbox. Review sempre, entre aspas, não é uma review. Eu quero chamar-lhe antes uma experiência. É isso que eu vos quero também explicar. A minha experiência hands-on com a Playstation 5, tal como fiz com a Xbox Series X. Muito bem. Tendo isto em conta, já pude experimentar dois jogos que vocês vão adquirir, tendo em conta a nova geração de Playstation. As reviews estão disponíveis no site, mas queria-vos se calhar centrar mais naquilo que eu experienciei com o Astro's Playroom. Porque além de ser um jogo adorável, um jogo que me deixou que me lagrimitem no olho, vocês vejam a razão disso, é um jogo que me permitiu explorar, não, digamos assim, todo o potencial técnico do hardware da consola, mas aquilo que mais me interessa pessoalmente, que é a experiência e a imersão do jogo. E isso, meus amigos, deve-se ao DualSense, o novo comando da Playstation 5. Diga-se de passagem que a Playstation andou anos a levar uma coça da Xbox, digamos assim, o comando da Microsoft é considerado um andamento superior ao DualShock. Apesar do DualShock 4 ser bem melhor que o CO3 e ser mais ergonómico e mais fixe de jogar, mas, obviamente, preferia o comando da Xbox, porque também tinha os gatilhos adaptativos, em termos de tremer nos gatilhos e não no comando todo. E a Sony tirou muitas ilações, tirou notas disso tudo e, obviamente, transformou este novo comando, que, além de ser lindíssimo, eu assim que vi as primeiras fotos do comando, pensei, uau, que comando! Então, quando ele está iluminado com as luzinhas azuis, é um comando esteticamente bonito. Mas isso não interessa a boniteza, interessa sim a utilidade deles. E a Sony é isto que se destaca de tudo da consola, podia estar aqui a dizer que a consola tem a mesma arquitetura, ou praticamente a mesma arquitetura que a sua rival, tem a nova geração de chips da AMD, o RNN2, os N2, 16 GB de RAM, tem um SSD um bocado mais pequeno, neste caso, de 850 GB, a Xbox tem 1 TB, mas eles fizeram, então, arquiteturas diferentes, também já disse isso no outro vídeo. E se já lá vamos, interessa-me é que a experiência de jogo, como é que nós ganhamos com jogos com estes simples comandos? E não é um simples comando, é um comando totalmente transformado, embora, obviamente, a base seja a mesma, não é um comando desconhecido, ou seja, não vão olhar para ele e tipo, ah, agora vou ter que aprender a segurar nele. Não, é um comando mais ergonómico ainda, é um comando que eu tive a oportunidade de experimentar, de deixar a minha experimentar que tem as mãos mais pequenas, mas ela gostou bastante de pegar nele. Tem também uma camada rugosa, com os símbolos da Playstation muito pequenininhos, que eu não consigo ver a olho nua, quase, mas, obviamente, que são os, o rumble, o rumble adaptativo, digamos assim, deste comando faz a diferença. E no Assassin's Playroom, vamos ver, ele aqui está completamente desbloqueado, mas, no jogo, o comando prende, o jogo faz os triggers prenderem, mediante a utilização, sei lá, primeiro a fundo fazer resistência nos motores, por exemplo, ele prende e pensa, e se vocês carregarem com mais força, então é que ele explode e dispara mais a fundo. Isto só experimentando, não há palavras para vos explicar, só menos como quando tiverem um comando na mão, é que vocês vão perceber o tão fixe que é este comando. Mas, obviamente, tudo isso joga com os vários motorzinhos dentro do comando, há unboxings, há pessoal a fazer tiros, há documentos, e vocês podem ver como é que ele funciona por dentro, se quiserem, procurem no YouTube. Mas, aquilo que me mostrou o Assassin's Playroom é que nós conseguimos sentir nas mãos pequenas vibrações de coisas muito básicas, os diferentes tipos de piso que a personagem pisa, seja vidro, seja areia, seja terra, seja água, nós sentimos quase como um toque nós próprios nesse material. E isso tudo deve-se, não só ao vibrar do comando, como os sons que saem do comando que ajudam, obviamente, a projetar todas essas sensações, porque tem um altifalantezinho embutido, que é aproveitado, obviamente, para enaltecer esse som. Além disso, temos, então, o microfone, e aqui vai buscar, obviamente, inspiração à 3DS, com mecânicas em que podemos superar, e, obviamente, interage com o jogo através do sopro, portanto, há muito potencial para utilizar este comando. O que é que eu vos tenho a dizer mais sobre o comando? O comando tem uma autonomia relativamente, sei lá, 3, 4 horas, penso eu, quando ele se começou a queixar, e, portanto, há uma utilização normal do comando, não é um comando com uma bateria superior, e acredito que este comando até venha, mediante os jogos, a descarregar mais rápido, obviamente, porque está constantemente a comunicar com o vosso, está constantemente a tremer, obviamente vocês podem reduzir essa intensidade, mas acho que é um desperdício estar a mexer num setting só para poupar a bateria, estar a poupar na nossa experiência, portanto, que se lixe a bateria quando tiver que carregar, carrega-se, nem que se tenha que jogar com fio, é a minha filosofia. Mas pronto, como ele está sempre a tremer, está sempre a dar-nos estas sensações, acredito que a bateria não seja, então, a das mais duradouras, mas, para as 4 horas, pensou que foi aquilo que eu, mais ou menos, pelos cálculos que fiz quando estava a jogar o Spider-Man e o Master's Playroom moderou. Portanto, isto é um game changer, malta, a PlayStation 5, por muito potente que seja, independentemente se é mais potente ou não que a Xbox, é o comando que faz a diferença nesta consola. Mas não só, antes de mais, deixem-me que vos diga, barulhos não existem nesta consola, eu estou com a versão de disco, obviamente, não meti nenhum disco lá dentro, se calhar nem tenho pretensões de meter, eu sou, estou completamente rendido ao digital, sempre que posso receber códigos para os jogos, é isso, sempre que eu compro jogos que são versões digitais, portanto, só mesmo se tiver que ir buscar alguma versão ou que receba alguma versão em disco é que vou utilizar a Drive, mas a consola é bastante silenciosa, mesmo durante o jogo, raramente a ouvir, aliás, ambas as consolas são bastante silenciosas, obviamente, não sei se é por serem novas, se é por estarem a trabalhar bem porque também têm pouca coisa instalada, têm pouca coisa a esforçá-la, digamos assim, mas pelo menos silenciosa, havia quem dissesse na net que a consola fazia muito barulho, eu não achei, há pessoal a queixar-se da versão Playstation 4 do Miles Morales, já me vieram duas ou três pessoas a dizer que a consola quase que levanta voo com o jogo, pelo menos na Playstation 5 isso não acontece, obviamente que tanto o jogo como o outro me deu experiências muito fixas a jogar com o Command e obviamente que temos em termos gráficos comparar o Spider-Man entre as duas versões faz bastante diferença obviamente jogar a 4K a jogar com um HDR com todo o dinamismo do Ray Tracing que obviamente também na Xbox também acontece eu até acho que me esqueci de falar do Ray Tracing que é aquilo que a gente jogava mais no PC por causa das RTX da Nvidia tanto a Playstation como a Xbox vocês podem ter então gráficos com reflexos muito realísticos e vocês podem ver as poças de água a refletirem basicamente os prédios o nosso reflexo a passar pelos carros numa projeção muito realística não é só um mirror daquilo que estamos mas parece mesmo que está a ser projetado então nos materiais tudo o reflexo do que está a passar em tempo real portanto e é isso um dos aspectos que foi melhorado em relação à geração anterior portanto as consolas Pro já nos ofereciam alguns desses efeitos HDR obviamente agora temos o Ray Tracing que vem melhorar ainda mais a iluminação e os reflexos outro aspecto que fiquei bastante surpreendido e neste caso pelos dois jogos não sei se é por serem otimizados exatamente para a Playstation 5 produzido in-house foi estes dois jogos que eu testei inexistência de loadings se nós falarmos na Xbox que temos o Quick Resume infelizmente não temos isso na Playstation portanto é algo que vocês têm que ter em conta lá porque uma consola faz a outra tem que fazer não faz o Playstation se vocês saírem no jogo entrarem no jogo o jogo carrega novamente raiz não fica no sítio onde vocês estavam tenham isso em conta tem é vai acumulando um históricinho de as últimas aplicações que vocês acederam e podem em vez de estarem ir ao dashboard à procura do jogo podem ver os últimos jogos se vocês jogarem 3 ou 4 jogos nos últimos dias esses jogos vão aparecer ali no acesso rápido mas não é um Quick Resume ok? mas no entanto não houve praticamente loadings no Spider-Man e no Assassin's Playroom estamos a falar de entrar no jogo é capaz de demorar 3 segundos 4 ou 5 segundos não comentei mas é super rápido e a experiência no jogo em si no Spider-Man é inexistente é impressionante como muitas vezes carregamos num botão para fazer um fast travel e tínhamos a animação do Spider-Man a apanhar o metro por exemplo no jogo original nem sequer existe essa animação porque o jogo demora tipo 1 segundo é uma coisa absurda é carregar no sítio e ver-se logo a animação dele a sair do metro portanto não há hipótese escolher quando se morre retoma rápido o Assassin's Playroom foi a mesma coisa há uma breve animaçãozinha sei lá de 2 segundos cada vez que há aquele morro ou cada vez que mudamos de cenário basicamente um find-in find-out da imagem é o suficiente para vos dar o loading e portanto achei os loadings estupidamente rápidos como eu disse não experimentei nenhum jogo da Xbox Series X para poder fazer uma comparação direta mas de qualquer forma eles têm a vantagem eles Xbox os jogos da Xbox têm a vantagem de podermos saltar entre os jogos ficar frisados no mesmo sítio mesmo que desliguem a consola enquanto que na Playstation pelo menos por estes 2 jogos foram os únicos jogos que eu joguei na Playstation eles são muito rápidos a carregar portanto o SSD felizmente funciona muito bem temos um problema com os SSDs em relação à Xbox na Xbox temos a slot atrás metemos um cartão quando é necessário na Playstation 5 temos que tirar as capas tem que fazer ali uma pequena ginástica mas eu julgo que seja bastante acessível de qualquer um trocar aí é um problema que a Sony está a tentar ou pelo menos já disse que os discos externos se vocês ligarem através sei lá de uma pen por exemplo só funcionam com jogos Playstation 4 portanto é a informação que eu tenho não dá para instalar jogos Playstation 5 portanto vocês quiserem comprar um disco externo de 2TB atenção que depois para Playstation 5 para os jogos Playstation 5 ao que parece não funciona informem-se muito bem quando forem fazer upgrades de SSD de disco porque no caso do Playstation 5 eu acho que é bastante mais complicado além disso a Sony já avisou para terem cuidado porque eles ainda não revelaram quais são os SSDs autorizados autorizados entre aspas compatíveis oficialmente com o hardware e portanto eu estou aqui com alguma impressão de que a Sony vai cometer outra vez o erro de querer monopolizar os discos tal como fez com a Vita e isso não foi fixe na altura obrigar-nos a comprar SSDs cartões muito mais caros que há caso outras marcas no mercado porque simplesmente não eram compatíveis com os deles ou mesmo o formato era mais caro que o tipo de cartões qualquer portanto vamos ver qual é os planos para a expansão digamos assim do SSD mas informem-se muito bem primeiro antes sequer de pensarem em fazer então essa migração temos também uma questão que é a retrocompatibilidade já na Xbox temos o Game Pass temos a vantagem temos todos aqueles jogos ambas as consolas são retrocompatíveis com praticamente todo o catálogo anterior aqui na Playstation 4 por exemplo são mais de 4 mil títulos temos também Playstation Plus Collection portanto ambas as consolas vos vão oferecer muita coisa se vocês simplesmente comprarem as consolas e não tiverem dinheiro para comprar mais jogos tem muitas opções basta pagarem serviços de um lado temos então diversos títulos por exemplo Playstation Plus Collection basicamente os grandes exits da Playstation Plus estão disponíveis desde o Last of Us ou God of War sei lá uma série de títulos first party e também third parties como Resident Evil 7 por exemplo jogos como esteja agora aqui coisas que me estejam aqui a lembrar enfim resumindo e obviamente que isto é as primeiras impressões à medida que vão surgindo novidades há um detalhe que saiu esta semana muito importante que é vocês vejam bem também se vocês tiverem monitores panorâmicos eu penso que é a resolução de 1440 que não é suportada pela Playstation 5 e isso obviamente tem que ter em conta eu acho que ela faz a escalagem pura e dura ou seja passa de 1080p para 4K e não há ali aquela resolução intermédia que normalmente é associada aos ecrãs panorâmicos e há muita gente que investiu já a preparar-se para isso não entendo porquê não sei se isso poderá ser depois uma atualização de firmware e que possam vir a suportar mas para já está a haver alguma polémica e acho que isto é oficial a Sony já avisou mesmo que não vai suportar esses monitores e há já algumas indignações tenham isso em questão se agora se lembrarem de quererem comprar um monitor que seja compatível a 120Hz que é o que estas consolas debitam no seu estado maior pur de power tenham atenção à resolução portanto estamos quase a lidar com as consolas como se estivéssemos a comprar um PC e isso realmente às vezes preocupa-me um bocado eu gostava dos velhos tempos em que era comprava uma consola ligar o comando ligar o jogo e está a funcionar agora temos mil e uma preocupações se temos monitor com a resolução e se suporta a HDR se suporta a 120Hz enfim são coisas que eu não estou preocupado eu quero é jogar experiência mas há pessoal que obviamente quer o melhor setup possível e fica aqui então essa indicação de vocês fazerem então uma pesquisa adicional antes de decidirem se querem comprar uma consola ou outra obviamente eu para mim sei que quero os jogos e obviamente ambas as consolas me oferecem o caso da Microsoft aposta no Game Pass e tem os estúdios a fazer e temos que pensar daqui mais para a frente o que é que eles têm para nos oferecer coisas muito boas também a Playstation 5 a Sony entrou com o pé juntos e tem uma série de títulos inicialmente o Astros Playroom é um jogo gratuito que os vão oferecer em todas as consolas portanto não deixem passar esse jogo vai ser provavelmente a vossa primeira platina temos então o Spider-Man que é um jogo cross-gen mas a versão que eu testei a versão Playstation 5 está bem porreira o jogo já era excelente na Playstation 4 e acho que na Playstation 5 funciona muito bem vamos ter aí o remake do Demon's Souls também no primeiro dia que ainda não experimentei ainda nem sequer o recebi mas aparenta-me ser bastante bom não deixa de ser obviamente um remake de um jogo conhecido mas pronto next gen temos o o Sackboy Adventures que para mim é um jogo que me diz muito em relação aos primeiros Sackboys quando foi anunciado na Playstation 3 ainda os jogos adoráveis uma série que eu gosto muito e estou ansioso para jogar o Sackboy enfim há uma série de títulos exclusivos de Playstation 5 que podem fazer a diferença na altura de decisão portanto se vocês tal como eu são focados nos jogos obviamente tenham isso também em conta e pronto isto é a minha primeira experiência barra review que quiserem sobre a consola não vos vou falar aqui obviamente de comparações diretas porque todos nós sabemos que as consolas têm são duas bombas vocês vão ficar muito bem servidos comprem uma Playstation ou uma Xbox obviamente depois têm que decidir o que é que querem no caso da Microsoft temos um Game Pass em que pagamos um serviço muito barato e temos acesso a uma série de jogos por muito tempo na Playstation 5 temos todos os estúdios que nós conhecemos tão bem todas as séries e uma série de títulos exclusivos que só podemos jogar no Playstation 5 portanto se forem jogos que vos interessam é isso tem que ter em conta mas em termos de 4K 120 Hz 120 FPS enfim tudo aquilo que queremos numa nova geração são muito semelhantes as duas consolas destaque sobretudo para o comando e meus amigos eu espero que a Sony venha a validar o comando para a utilização no PC estaríamos todos a ganhar obviamente portanto compatibilizar não só identificar e poderem jogar mas sim vibrar e usar obviamente todos os sensores como deve de ser no PC também portanto acho que é um pedido de toda a gente eu deixo aqui também esse reforço que eu acho que sim que deve ser feito e obviamente cada vez mais os comandos estão a ser compatíveis com os telemóveis e com o PC mas espero que seja na sua plenitude e pronto isto é basicamente a primeira semana ou as primeiras duas semanas digamos assim de experimentação desta nova consola destes novos jogos digam nos comentários o que é que vocês acharam ou o que é que têm achado até agora daquilo que viam sobre a Playstation 5 neste caso deixem um like é muito importante para apoiar este vídeo e vocês sabem que eu tenho conseguido vos trazer todos estes materiais e mesmo antes do lançamento da consola tentar esclarecer dúvidas tentar dizer-nos todas as novidades portanto isto é um esforço bastante grande que eu tenho feito porque adoro esta indústria adoro fazer isto e espero obviamente o vosso apoio comentem comigo que eu vou tentar responder obviamente a todas as vossas questões todas as situações que vocês possam eventualmente ter se ainda não se inscreveram no canal porque não fazê-lo agora porque futuramente vem aí muita coisa muita coisa para testar que eu vou andar aqui a digerir nas próximas semanas mesmo para a próxima semana de ao lado partir do dia 10 e depois do dia 19 que é o lançamento desta Playstation 5 vai explodir obviamente com muitos títulos mas estamos cá um a um para podermos divertir-nos obviamente e dar a melhor opinião sobre eles obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo